Eu vou ouvir K-pop, porque eu sou enxofém. Vamos lá, fingir que eu sou jovem, né? Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. Aqui no Estúdio React você encontra resenhas de músicas, de clipes, de performances ao vivo, de tudo deste mundo musical. Tudo que tá fresquinho, rolando aí, vai aparecer aqui. Com certeza você vai encontrar seu artista ou sua artista favorita aqui neste canal. E se você curte este tipo de conteúdo, já vou te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar aqui, deixar sua opinião pra gente interagir, ajudar aí a bater na meta dos mil inscritos às quatro mil horas pra gente começar a trabalhar cada vez mais aqui dentro deste canal, com esse formato de conteúdo aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu também tenho outras formas de conteúdo, além deste conteúdo musical que eu faço aqui. Lá tem humor, lá tem coisas do dia a dia. Tem várias coisas rolando lá, o link tá na descrição, já vai lá me seguindo, hein? E antes de começar esse React, essa resenha de hoje, eu vou falar pra vocês que hoje é sexta-feira, feriado, então vai ter barulho aí. Se tiver algum barulho aí de vizinho fazendo churrasco, essas coisas estão rolando, né? Não é mesmo, meus queridos? Porque pandemia no Brasil é uma comédia. Então, assim, perdoem qualquer som aí, qualquer som externo. Mas nós estamos aqui hoje pra fazer uma resenha, um React, de uma música de ninguém mais, ninguém menos do que BTS. Não é uma música só. É uma música e um clipe já batendo recorde, já nasceu aclamado aí. Foi o clipe mais curtido do YouTube, da história do YouTube, assim, o segundo clipe mais curtido em menos tempo, sabe? Um bagulho muito louco aí, sempre o BTS aí trazendo umas coisas muito bombásticas, né? Já tá em primeiro lugar em todos os lugares, iTunes, todas as plataformas, eles já estão aí bombando. E eu vim ver aqui, é BTS com Permission to Dance, mais uma música aí em inglês. O que será que o BTS vai trazer? Eu já tenho resenhas aqui do BTS, está aqui no card, entendeu? Vá lá, já assista. E eu quero ver qual que é aí, o que o BTS tá trazendo aí pra gente. Eu vim quase um pouco atrasado, porque eu não sei o que rola nesse mundo do K-pop, porque eu sempre sou o último a saber. Eu preciso que vocês sempre comentem aqui embaixo, quando sair alguma coisa nova aí, porque às vezes eu vou perder o time. Ainda bem que eu tô no time ainda. Foi lançado essa madrugada, eu acho. Então vamos de BTS, Permission to Dance, aí um clipe novo deles. Será mais uma aposta no inglês? O que será que vem aí? Vamos lá. Pandêmicos ainda, com máscara. E uma panqueca, já é uma referência americana aí. Não que panqueca seja só dos americanos, né? Mas enfim. Well, well, well. Just keep the right vibe. Uma botina, teremos uma vibe aí, cowboys. Não tanto. Caraca, o cabelo verde? Interessante essa cor. Nossa, o voz desse cara é todo, velho. Eu não sei o nome deles ainda, desculpa, galera. Bem colorido. E numa pegada, sim, cowboy, oeste dos Estados Unidos aí. Ah, uma música fofinha de música. Uma música fofinha de música. Uma vibe fofinha da música, assim, de dança, sabe? Um balão flutuando, voando por aí. Nossa, esse cara tem uma voz muito boa. Não lembro dele. Uma vibezinha bem popzinho. Fan, americano. Mas gostei muito do outfit de ser meio cowboy, cara. É muito legal isso. Lembrar os desertos americanos. Essa vibe aí, lembrando um pouco do México, né? Que os Estados Unidos viveu da fonte do México. Escolas americanas, vibes americanas. Tem bastante coisa americana, né? Uma vibe pra felicidade, dancinha. Quase um rap do Farrell. Será que ele vai ter o rap, hein? Olha, já mudamos a vibe. É uma lavanderia americana e vibe de balada. Como sempre, temos bastante coreografia. Cara, é muito interessante. Eu sempre vou achar muito interessante a forma como eles se organizam como boyband, sabe? É muito interessante isso. Cara, que interessante. Que clipe bonito. Sempre é muito bonito, né? As vibes que eles fazem. Opa, demos uma alteração aí na música. Ah, esse aí também tem a voz bem legal. Será que é o mesmo? Não, acho que não. Cara, é muito interessante o uso da máscara, sabe? Eles ainda usando a máscara. E agora vamos ter um flash dance. Vamos juntar todo mundo. Caraca, o balé é inteiro. Gigantesco. Tá muito bem filmado. Cara, não tem como falar, né? A gravação que eles fazem é incrível. Uma coreografia. Cara, é muito legal o jogo de câmera. Ah, agora a galera tirando a máscara. É um vídeo celebrando o fim da pandemia, né? O controle, pelo menos, da pandemia. Que inveja. Que inveja. Que inveja. Nossa, cara. Que massa isso daí. Fez total sentido agora no clipe. Caraca, velho. Que rolê massa. Que clipe bonito. Vários balões. Vários balões. Roxo, não sei porquê, mas vários balões. Cara, o refrão fica na cabeça mesmo, hein? As crianças felizes. Permission to dance. Muito massa. Muito bem filmado. Opa, tem mais coisas. O que que é? Acho que é ensaiando a coreografia? É ensaiando a coreografia, mas eu não sei se é com o pessoal que tava. Será que? Acho que é. Ou é com a equipe? Pessoal de máscara ainda. Essa coreografia com certeza vai pegar, né? Óbvio que essa coreografia vai pegar. Eles já fazem nesse intuito, né? De rolar lá no tico e teco, virar um viral. Cara, que legal esse final mostrando essa preparação deles. Essa diversão deles, né? O pessoal tá de máscara no set ainda. Cara, muito legal. Eles tão muito felizes, né? Em concluir um trabalho assim. Muito bem. O BTS aí. Caraca, sempre surpreendendo, né? Sempre surpreendendo. Eles fizeram esse lance do... Que eu sempre tô falando aqui. De deixar uns 10, 15 segundinhos no final aí. Uma tela preta. Porém, que os outros artistas tão fazendo. Por exemplo, a Billie Eilish. Né? Que já tão me corrigindo que eu falo errado. Billie Eilish. Faz isso nos vídeos dela. Deixar aí uns 20 segundos dessa tela preta. Para que os cards do YouTube não incomodem. Eles foram muito espertos e colocaram o nome da música. Não só uma tela preta. Tem Permission to Dance bem centralizado. Enfim, né? Os detalhes aí que já mostram o capricho da galera. De fazer um clipe extremamente bonito, cara. É um clipe assim. A música é uma vibe bem de felicidade. É uma música bem fã, né? Que a gente fala. É uma música bem pra cima. É com um refrão que é alegre e que fica na cabeça. Porque é um refrão bem interessante, bem chiclete. E é um clipe totalmente de celebração, né? É um clipe sobre celebração. E aí o clipe ele é em volta. A gente tem essa estranheza. Acho que por saber que lá fora já tá tudo mais ou menos mais controlado. Da galera ainda tá usando máscara. E aí eu fiquei pensando, né? Você vê que eu comentei no react sobre a galera tá usando máscara. E no final a galera tira a máscara e comemora esse fim. É um clipe sobre esse controle da pandemia lá fora. Sobre essa liberdade que a galera já tá tendo de sair em público e não usar máscara. É um desses clipes que eu acho que vai vir vários outros clipes sobre essas comemorações, essas felicidades. Eu não vi ainda artistas americanos fazendo clipes sobre essas celebrações de estar mais livre. A não ser a Iggy que eu comentei aqui, mas não tá diretamente ligado a esse controle da pandemia. E aí vem o BTS, os caras lá da Coreia, de fora, se lançando no mercado americano com mais uma música americana. Mais uma música muito voltada pro mercado americano. Em referência, sabe? Eles trazem as cores que eles usam bastante na Coreia, né? No K-pop tem muita cor e esses tons que eles usam é bem forte. Porém, eles trouxeram essa roupagem aí do mercado americano pra entrar cada vez mais na indústria americana aí. Pra abrir as portas e ir pro resto do mundo, né? E assim, eles fazem isso com muita... Eles têm um controle em fazer isso que não fica algo forçado, sabe? Eles usam referências muito claras americanas que a gente percebe, assim, de cara. Porém, não é um bagulho forçado. Não fica forçado, sabe? Eles estão usando aquelas roupas de cowboy americano do Velho Oeste, sabe? Os bagulhos com franja, chapéu, bota e tudo. Porém, você vê que é um estereotipo. Eles estão aí fazendo um estereotipo do Velho Oeste, né? Porém, eles jogam a identidade dele e não fica um bagulho forçado. Fica uma homenagem, fica uma referência. Vira uma referência muito clara, né? Se eles errassem a mão, isso daí talvez ficasse uma coisa forçada sem graça. Mas não ficou. Ficou muito interessante e eles sempre colocando a identidade deles, sabe? É muito, muito bom esse jeito que eles fazem. A organização deles enquanto boyband também é muito interessante. É uma característica muito legal como todos eles têm um espaço dentro da música. Todos eles têm um cantinho ali dentro da música. Mais uma vez, eu acho que eu não percebi, mas acho que não rolou aí, de ter o rap como teve em Butter. Eu acho que teve os dois raps ali mais nítidos, assim, sabe? Mais assim. Porém, tem a galera cantando, cara. Tem uns que tem... Eu não sei o nome deles. Um dia eu vou aprender o nome de todos eles, mas eu não sei. É muitos. Mas, tipo assim, tem uns que têm a voz muito boa. Tipo assim, é muito diferente. As vozes deles, ao mesmo tempo, encaixam muito bem. Então, assim, é uma boyband muito preparada. E tá aí, metendo o pé na porta do mercado americano. Muito interessante as formas como eles usam isso. Como eles trazem referências. Talvez nesse clipe tenha referências que eu não peguei, sabe? Então, comenta aqui embaixo se tem alguma referência que eu não catei. Porque eu tava pensando, justamente, quando eu vi que tinha esse clipe, tipo, quase um dia depois, o clipe já tá com 70 milhões de visualizações, recorde de curtidas. Eu fiquei pensando, cara, tem um mundo, o K-pop é um mundo, que nós não temos acesso ainda. Porque precisa passar por esse aval americano, sabe? E a gente precisa tirar esse vício da indústria americana musical, de todos os vícios musicais americanos que a gente tem. E como consumir a música, e como consumir a informação, sabe? É muito difícil pra quem não tem tanto acesso ao K-pop, não é tão envolvido, a assimilar, sabe? Poxa, é muito grande e eu não tinha visto nada diretamente ligado a isso, sabe? Não é como, sei lá, se tivesse uma Rihanna lançada uma música, que eu se tivesse, sabe? Um bagulho muito louco, que fica meio escondido. E eles tão nesse trabalho aí de entrar cada vez mais no mercado americano. Porque, querendo ou não, é assim que eles vão conquistar um público que eles ainda não alcançam só com a internet. Porque o Chico e Teco veio aí e trouxe essa força da internet que eles têm muito forte, né? O BTS tem essa força na internet muito grande. Porém, a internet, os algoritmos, eles nicham muito isso. Então, nem todo mundo recebe isso, entendeu? Nem todo mundo recebe o conteúdo. E eles são gigantes, só que em uma bolha. E aí eles tão saindo dessa bolha com mais uma música americana que ficou muito nítido aí. Referências americanas. Eu li a letra um pouco antes de fazer o react. Temos referência a Elton John. É uma música sobre celebração. É uma letra sobre celebração mesmo. Sobre essa liberdade que a galera tá tendo de tirar a máscara e de dançar. É permission to dance, sabe? É a permissão de dançar, de ficar de boa com essa pandemia sendo controlada aí lá fora. E é muito interessante ver que é uma galera de outro lugar trazendo em uma música em inglês a celebração desse controle da pandemia. É assim, os caras tão à frente do tempo dos próprios americanos. Então, assim, tão num caminho muito certo. A música eu gostei bastante. Achei que era uma música um pouco mais forte. Mas quando você vê o clipe, você entende o contexto. Você entende que a música, ela é exatamente assim. O clipe é exatamente assim por causa da música. É muito bem ligado, muito bem fechado. E eu gostei bastante. BTS só tá me surpreendendo até agora. E olha que eu ainda nem fui lá no que todo mundo tá falando. As músicas coreanas que tem outras vibes. Eu ainda vou chegar lá. Tenham paciência. Acreditem aqui. Seu BTS, mande mais, mande muito. Tô aqui pra ver os passos do BTS aí derrubando as barreiras do mercado americano e revolucionando a indústria musical. Cara, é muito louco. Muito louco. BTS, mande mais, mande sempre, mande tudo. Tamo aqui pra te escutar. Terminando mais um vídeo neste canal. Reagimos aqui a BTS, Permission to Dance. Aí o clipe oficial com uma celebração a esse fim de pandemia. Controle, pelo menos, né? Da pandemia lá fora. E eu gostei bastante. Se você gostou do clipe do BTS, se você gostou desse react, dessa resenha, comenta aqui embaixo se eu deixei passar aí alguma referência, se tem aí alguma coisa puxando pra próxima música, puxando aí no contexto. Comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo que vocês estão achando, entendeu? Se inscreve neste canal pra receber conteúdos igual esse aqui, ó. Muito massa, entendeu? Comentando, falando sobre a música. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater aí a meta dos mil inscritos das quatro mil horas. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Você recebe a notificaçãozinha lá e não perde o vídeo do seu artista favorito, entendeu? Curte, compartilha, manda pros amigos, manda nos grupos de K-pop aí. Manda o vídeo pra ajudar aí no algoritmo a entender que aqui tem um conteúdo bom, entendeu? Me segue também lá nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas pra interagir com vocês e também tenho outros conteúdos. Tem humor, coisas do dia a dia, além desse conteúdo musical aqui. Tem lá nas minhas redes sociais, o link está na descrição. Olha, depois desse clipe do BTS muito animado com essa libertação aí da pandemia, sabe, controle da pandemia, eu fico pensando, será? Quando será, Deus, que o Brasil, que teremos aí Caetano ao fundo e o Brasil sendo a vitrine do mundo na vacinação, acabando? Olha, ser brasileiro tá cada dia mais difícil, mas vai dar certo. Se vacina, hein? Se vacina. Quando chegar a sua vez, se vacina.